Vai pro gol, Gustavo, capitão do time do Criciúma, tá lá Bel Hernandes posicionado para fazer a cobrança pelo tricolor, vai ser de canhotinha, ele ajeita o corpo, o juiz vai ordenar, partiu pra bola, de canhota, chutou, bingo! É gol, é gol, para a gente, o Fluminense é gol, do Fluminense, a Bel Hernandes é o pai da criança, cobrando o tempo até os 26, ele diminui em Criciúma, boa, 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 Bel Hernandes, O Fluminense respira no jogo, com o pênalti cobrado e bem cobrado pelo Abel Hernandes, aos 26 o tricolor diminuiu, e a bola foi pro fundo da rede, e bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom, e ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar, e agora tá lá, dois, um, Também bem cobrado, hein Vitão? Bem cobrado, e desta vez a máxima não valeu, né Edson, o pênalti mal marcado entrou